Música Gente, eu acho que ninguém aqui é essa pessoa Será que eu consigo ligar? Eu acho que ligou Vocês estão me vendo? Ei, bom, eu vou gravar Gente, olha só Vocês sabiam que no dia 25 do sete Sábado, galera Vai ter a reconstrução da TV Cidade Uma grande feira literária Onde todos os livros serão vendidos a um real Estoura o cofrinho, papai Leva os seus filhos Vai ter livro para vocês também Muitos livros para o papai Agora, para a criançada Só livro maneiro Livro que vira castelo Que toca música Vai todo mundo para a feira, galera A partir das nove horas Eu espero todos vocês lá Um real cada livro Mas é lógico que ninguém vai levar Um livro só, né? Vamos juntar, galera Todas as moedinhas E compra os livros Será que vocês ouviram? Bom, eu tenho Deixa eu desligar Porque o tio vai chegar E vai me matar Porque eu mexi no equipamento dele Será que eu disse o quê? Ai, eu tinha que estar chegando Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto